Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo vamos treinar um pouco multiplicação com números decimais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar multiplicando 2,4 vezes 3,5. Eu vou escrever aqui 2,4, aqui está. Abaixo dele eu vou escrever 3,5 e a gente vai multiplicar como se estes fossem apenas dois números naturais. Não vou pensar na vírgula por enquanto, vou multiplicar normal. 5 vezes 4 é igual a 20, eu deixo o 0 do 20 aqui, o 2 do 20 eu escrevo bem aqui. 5 vezes 2 é igual a 10, 10 mais 2 que eu tenho aqui dá 12, eu vou escrever o 2 do 12 e o 1 do 12 bem aqui desse jeitinho. Terminei com o 5, agora vou começar com o 3. 3 vezes 4 é 12, eu deixo o 2 do 12 no pé da coluna do 3, tá? E o 1 do 12 vem para cima aqui do próximo algarismo. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 daqui dá 7. Eu escrevo 7 bem aqui, pronto. Agora eu vou realizar uma adição. Algumas pessoas preferem completar aqui com 0, mas nem precisa. Bom, aqui eu fico apenas com 0, aqui 2 mais 2 é 4 e aqui 1 mais 7 é 8. A gente fez tudo isso até agora como se fosse a multiplicação de dois números naturais. Mas agora eu vou chamar a tua atenção para o seguinte. Aqui a gente tem uma casa decimal e aqui a gente tem outra casa decimal. No total, duas casas decimais, não é verdade? Então a gente vai vir aqui e vai contar 1, 2, duas casas decimais, né? E a gente vai colocar a vírgula. Então o resultado é 8,40, porém a gente pode escrever apenas como 8,4. Porque o 0 ao final de um número decimal a gente não é obrigado a escrever, beleza? A gente vai fazer outros exemplos, não se preocupe. Vamos lá! Eu vou apagar aqui, se você precisar volte o vídeo para acompanhar de novo. Agora vamos fazer 8 vezes 1,25. Eu gosto de escrever o número que tem mais algarismos em cima. Esse número aqui tem 3 algarismos, 1,25, né? Eu vou escrever abaixo dele aqui o 8, desse jeitinho e vou realizar a multiplicação. Acompanhe, vou multiplicar como se fossem dois números naturais. 8 vezes 5 é 40, eu deixo 0 do 40 aqui, o 4 do 40 vem para cá. 8 vezes 2 é 16, 16 mais 4 é 20, eu deixo 0 do 20 aqui, o 2 do 20 vem para cá. 8 vezes 1 é 8, 8 com mais 2 dá 10, eu escrevo o 0 e o 1 do 10 aqui. Pronto, essa parte acabou. Agora fique atento para o seguinte, aqui nós temos duas casas decimais, aqui a gente não tem a presença de casas decimais, aqui eu tenho duas, né? Então eu vou contar duas casas decimais aqui e vou colocar a vírgula, exatamente. Então o resultado é 10,00, que eu posso escrever apenas como 10. Eu estou dizendo para você que 10,00 é o mesmo que 10. Se você precisar, pause o vídeo, copie. Agora eu vou apagar e vamos em frente. Agora eu vou fazer essa outra multiplicação aqui. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Terminei com esse 1, agora eu vou para esse 0. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Coloco um traço aqui e vou fazer uma adição agora. Nessa coluna eu tenho apenas 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Agora vamos pensar na vírgula, acompanhe. Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho outra. Então temos três casas decimais. Vou contar assim, 1, 2, 3. Então a vírgula vai vir bem aqui. Então o nosso resultado é 0,001. Valeu? Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Agora a gente vai fazer 5,12. Ele tem mais algarismos, eu escrevo em cima. 5,12 vezes 4,8. Na verdade, eu prefiro escrever o número que tem mais algarismos em cima, mas você poderia fazer ao contrário sem problema. Eu apenas acho que fica mais organizado assim. Então vamos lá, 5,12 vezes 4,8. Vamos lá. 8 vezes 2 é 16, eu deixo 6 do 16 aqui, o 1 vem para cá. 8 vezes 1 é 8, 8 mais 1 daqui dá 9. 8 vezes 5 é 40, eu deixo o 0 e o 4 do 40 bem aqui. Terminei com 8, agora eu vou com o 4. 4 vezes 2 é 8, eu escrevo aqui no pé da coluna do 4. 4 vezes 1 é 4, eu escrevo bem aqui. 4 vezes 5 é 20, eu escrevo em seguida. Agora é só somar. Nessa coluna a gente tem apenas o 6. Nessa coluna 8 mais 9, ou 9 mais 8 é 17. Eu deixo o 7 do 17, o 1 do 17 vem aqui, apenas um tracinho. 1 mais 0 mais 4 é 5, aqui está. Aqui a gente tem 4 mais 0 que é 4, aqui a gente tem apenas o 2. Ótimo, agora vamos para a vírgula, né? Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3, então a vírgula vai vir bem aqui. O nosso resultado, neste caso, é 24,576. Se você precisar, pause o vídeo para copiar. Agora eu vou apagar e a gente vai em frente. Agora vamos fazer 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5 é 25, eu deixo o 5 do 25 aqui, o 2 vem para cá. 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2 é 12, eu escrevo em seguida. 2 vezes 5 é 10, eu escrevo 0 do 10 no pé da coluna do 2, o 1 do 10 vem para cá. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 1 daqui é 5. Agora é só somar, acompanhe. Nesta coluna temos apenas o 5. Aqui 2 mais 0 é ainda 2, aqui 1 mais 5 é 6. Agora vamos contar as casas decimais. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, então duas casas decimais. 1, 2, a vírgula vem bem aqui. O nosso resultado é 6,25. Agora eu vou apagar, se você precisar, pause o vídeo para copiar. Temos aqui 0,8 e a gente vai multiplicar pelo próprio 0,8. 8 vezes 8 é 64, tu sabe? Eu deixo o 4 do 64 aqui, o 6 vem para cá. 8 vezes 0 é 0, 0 mais 6 é 6, eu escrevo bem aqui. Agora vamos partir para esse 0 aqui. 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 0 é 0, eu escrevo aqui. Agora eu realizo uma simples adição. Nessa coluna temos apenas o 4. Aqui 6 mais 0 é ainda 6. Aqui nessa coluna temos apenas o 0. Vamos contar as casas decimais. 1, 2, então 1, 2 e a vírgula vem bem aqui. O nosso resultado neste caso é 0,64. Vamos fazer agora 12,6, eu vou anotar bem aqui. Vezes quanto, hein? Vezes 0,18. 8 vezes 6 é 48, eu deixo 8 do 48 aqui, o 4 do 48 vem para cá. 8 vezes 2 é 16, 16 mais 4 é 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui, o 2 do 20 vem para cá. 8 vezes 1 é 8, 8 mais 2 é 10, o 0 e o 1 do 10 estão bem aqui. Terminei com 8, agora eu vou com o 1. 1 vezes 6 é 6, eu escrevo no pé da coluna do 1. 1 vezes 2 é 2, eu escrevo em seguida. 1 vezes 1 é 1, eu escrevo em seguida. Agora eu vou começar a multiplicar com 0. 0 vezes 6, 0 vezes 2 e 0 vezes 1 vai dar tudo 0. Então vai ficar 0, 0, 0. Vamos partir agora para uma adição. Nesta coluna temos apenas o 8. Nesta coluna temos 0 mais 6 que é 6. Nesta coluna 0 mais 2 mais 0 é ainda 2. Nesta coluna 1 mais 1 mais 0 é 2. E aqui nesta coluna temos apenas o 0. Vamos contar agora as casas decimais. Temos uma casa decimal aqui e duas aqui. No total, três casas decimais. Uma, duas, três. Então a vírgula vai vir bem aqui. O 0 à esquerda de um número não precisa ser escrito. Então nosso resultado pode ser expresso como 2,268. Eu estou dizendo para você que esse 0 à esquerda pode ser ignorado. Vamos agora multiplicar 1,2 vezes 0,75. Eu vou escrever o 0,75 em cima porque ele tem mais algarismos. Eu gosto de organizar assim. 1,2 eu escrevo embaixo. Preste atenção. Veja como eu posiciono os números. De tal maneira que a gente tem colunas aqui formadas pelos algarismos. E a gente vai multiplicar normal. A gente só se preocupa com a vírgula no final. 2 vezes 5 é 10. Escrevo o 0 do 10 aqui. O 1 vem para cá. 2 vezes 7 é 14. Com mais 1 daqui dá 15. Escrevo o 5 do 15 aqui. O 1 do 15 vem para cá. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é ainda 1. Eu escrevo aqui. Uma vez 5 é 5. Eu escrevo no pé da coluna do 1. Uma vez 7 é 7. Uma vez 0 é 0. Aqui está. Agora é só realizar uma simples adição. Nessa coluna eu tenho apenas 0. Nessa coluna 5 mais 5 é 10. Escrevo o 0 do 10 aqui. O 1 vem para cá. Eu coloco só um tracinho. 1 mais 1 mais 7 dá 9. Nessa coluna eu tenho apenas o 0. Agora vamos contar as casas decimais. Acompanhe. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. A vírgula vem bem aqui. Então, o resultado é 0,900. Só que os zeros ao final de um número decimal podem ser ignorados. Eu escrevo o resultado apenas como 0,9. Ótimo! Vou apagar e vamos em frente. Agora temos 0,16 vezes 0,0002. Como sempre, eu vou escrever o número que tem mais algarismos em cima. Eu gosto de organizar assim. O número que tem menos algarismos eu escrevo embaixo, mas com todo cuidado para que eu possa ver as colunas se formarem aqui bem organizadamente, de forma bem organizada, tá? Vamos agora multiplicar. 6 vezes 2 é 12. Escrevo o 2 do 12 aqui. O 1 vem para cá. 6 vezes 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Eu escrevo em seguida. Agora, 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. Pronto! Agora, todo número vezes 1 é ele mesmo, né? 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 0, então vai ser tudo 0 ali, né? Então, temos 4 zeros aqui. Vão aparecer 4 zeros bem aqui. Todo número vezes 0 é 0, né? Então, 0 vezes 2 é 0. Escrevo aqui. E o restante vai ser só formado de zeros, tá? Temos aqui em cima 5 algarismos. Cada um deles, quando eu multiplico por 0, dá 0. Então, eu vou ter 5 zeros bem aqui. Agora, é só realizar uma adição. Aqui nessa coluna, temos apenas 2. Nessa coluna, 1 mais 2 é 3. Nessa coluna, temos só zeros. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Agora, vamos contar as casas decimais para poder resolver o problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais aqui. Então, a vírgula fica bem aqui. Nosso resultado vai ser 0 vírgula. Aí, temos 4 zeros seguidos. 1, 2, 3, 4. E no final, temos ainda 3, 2, tá? Então, esse é o nosso resultado. Beleza! Vamos em frente. Temos aqui 0,64. E a gente vai multiplicar por 0,25. 5 vezes 4 é 20. Eu escrevo 0 do 20 aqui. O 2 do 20 vem para cá. 5 vezes 6 é 30. 30 mais 2 é 32. Eu escrevo 2 do 32 aqui. O 3 vem para cá. 5 vezes 0 é 0. Com mais 3 daqui, vai dar 3. Vamos agora partir para trabalhar com o 2. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo aqui no pé da coluna do 2. 2 vezes 6 é 12. Escrevo 2 do 12 aqui em seguida. O 1 vem para cima aqui da próxima coluna. 2 vezes 0 é 0. Com mais 1 daqui, vai ser ainda 1. Agora, vamos trabalhar com o 0. 0 vezes 4 é 0. Escrevo no pé da coluna dele aqui. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 0 é 0. Pronto, agora é só realizar uma simples adição. Veja só. 0 daqui. 8 mais 2 é 10. Escrevo o 0 do 10 aqui. O 1 vem para cá. 1 mais 3 é 4. 4 mais 2 é 6. 6 mais 0 é ainda 6. Aqui temos apenas 1 mais 0, que é 1. E aqui apenas o 0. Vamos contar agora as casas decimais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 casas decimais. A vírgula fica bem aqui. Nosso resultado vai ser 0,16. Ou 0,16. Porque esses zeros ao final de um número decimal podem ser ignorados. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho